Olá, Cassiano Bittencourt, bom dia a todos, bem-vindos ao abertura de mercado do Investir com Sim, são 8h50 da manhã, 10h para as 9h da manhã do dia 17 de janeiro de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa ao fechamento do dia anterior, segunda-feira, dia negativo, com volume baixo novamente, negativo que eu digo com relação aos ativos do portfólio em geral, o feriado nos Estados Unidos, como citado na segunda, reduzindo ali consideravelmente o nível de volume, negociado o burburinho de populismo fiscal do Lula, azedando um pouco o humor, com possível aumento um pouco maior do salário mínimo, havia com forte subida, 10,55 no fechamento, mas chegou a subir muito mais do que isso, como dito, não via sentido do vínculo com as americanas aqui com a via, Ocean Pact também reagindo forte, 9,63% para cima, C&A fechando 11,52% por cima, acima, desculpa, com possível oferta pela Lojas Renner, mesmo após isso ter sido negado pelo presidente da C&A, a Gafisa 3,66%, um dia mais ameno, acho que agora começando a querer acalmar ali aquela encrenca toda, tá? A gente vai comentar isso aqui também, que teve chamada para a câmara de arbitragem, não sei nem se foi hoje ou ontem. Oi, a Oi BR continua derretendo, uma queda de mais 6,5%, também tem notícia sobre ela daqui a pouco, mas nada próximo de americanas, que teve mais uma queda de 38,41% agressivamente em queda, volto a reforçar, não tenho interesse em tocar não ativo, acho que ainda está muito nublado e pouco, claro, a situação como um todo ali, de modo que não me permite provavelmente fazer uma avaliação do andamento que aquilo ali deve ter daqui para frente, especialmente com a participação mais belicosa de bancos, instituições financeiras, credores em geral. Passando aos acontecimentos, a Embraer recebendo pedido de 15 jatos e 195 E2, pedido firme, isso daí dá um valor de 1,17 bi para o backlog deles, de dólares, então bem positivo. A Americanas anunciando um novo CEO interino, contratando a Rothschild & Co. para intermediar a negociação das dívidas, Justiça rejeitando novamente o recurso do BTG contra a proteção das americanas, o BTG e o Bradesco estão entre os bancos mais expostos àquela questão toda, a S&P rebaixando a nota da americana para default, para D, então tratando ali os títulos de dívida dela como já defaultado, como já não pagador. Imagino que um delta disso daqui deve ser conservadorismo, justamente para prevenir o caminho que está se apontando. O BV, o Banco Votorantim, tentando evitar a liberação de valores já contratados da americana, alegou lá o risco do dinheiro sumir. Bancos e credores rejeitando propostas da americana de entrar como sócio, justamente fazendo parte da operação com ações, injetando mais capital, que facilitaria justamente a injeção de capital e a resolução disso daqui de uma forma mais rápida. Ainda não me sinto confortável com a operação, ainda muito nublado, não tocaria no ativo no momento. Areso comprando a Vitenza, da marca de calçado de venda online, multimarcas, não tem loja própria, R$ 173 milhões foi o preço pago e a gente passa para a quantidade de breves operacionais, todas elas de construção plano e plano, com crescimento de 27,3% nas vendas de 2022 versus 2021 e 23,5% quando eu falo trimestre contra o mesmo trimestre do ano passado. A Iven, com queda de 82% nos lançamentos, quando eu falo trimestre versus o mesmo período do ano passado e 39% quando eu falo versus o trimestre anterior, uma queda de 43% nas vendas versus o mesmo período do ano passado e 32% de queda versus o período anterior. E a Melnick, que efetivamente está no portfólio, com uma queda de 24% nos lançamentos versus o mesmo período do ano passado, quando eu falo trimestral, e uma queda de 31% versus o período anterior, do terceiro trimestre de 2022, as vendas com queda de 34% ano contra ano e 19% versus o período do trimestre anterior. Reforço que a operação da Melnick é melhor compreendida com um horizonte maior, dado o tamanho da operação que é pequeno, então ela vai ter trimestres mais agressivamente positivos, mais agressivamente negativos, de modo que quando eu olho o anual, a gente tem um crescimento de 15% nos lançamentos, um crescimento de 23% nas vendas, então não é algo que provavelmente me preocupe, a operação continua muito alinhada. Moura do Boa, para fechar aqui as prévias, com forte crescimento de lançamentos, quarto trimestre versus o mesmo período do ano passado com um crescimento de 208%, então foi um trimestre bem de lançamento, e 43,7% versus o período anterior, porém com queda nas vendas, 19,4% de queda versus o mesmo período do ano passado, 23,9% de queda versus o período anterior, o terceiro trimestre de 2022. A IGBR3, dona da Gradiente, tem a oferta pública de ações ali, a tentativa de fechar o controle suspenso, a controladora ofertante pedindo mais tempo para avaliar justamente as condições da coisa como um todo, o Lula dizendo que o Banco do Brasil deve ser, que ele gostaria que o Banco do Brasil fosse campeão no crédito consignado, não vejo esse pedaço provavelmente como problemático, a nova presidente do banco se comprometendo ali em manter a rentabilidade da operação, o que é bem positivo, de qualquer forma acho que o Banco do Brasil é uma máquina travada o suficiente com modos operandi atual e governança cooperativa de modo que mesmo que ela quisesse, não acho que ela consegue fazer um grande estrago sem passar uma vergonha violenta no processo, então continua tranquila com a operação. Haddad reforçando o compromisso fiscal em Davos, o que é mais um sinal positivo, não quer dizer nada efetivamente, atitude é o que quer dizer, mas é mais um sinal positivo para a gente. CPI da Alemanha, o Consumer Price Index, o IPCA, a inflação alemã, fechando 2022 com 8,9% dentro do esperado, alto, mas dentro do esperado, dado que a gente teve guerra na Ucrânia, encarecimento de preço de energia e por aí vai. Petrobras recuperando 456 milhões de reais em acordo de leniência com a Honeywell International, positivo para a operação, na novela da Gafisa, a Ash Capital pedindo abertura de procedimento arbitral, justamente o que eu tinha falado antes, basicamente levando a questão ali com o Taluri, se não me engano, nunca lembro o nome daquele cara, Taluri, levando essa questão a basicamente um judiciário privado, um judiciário onde ambas as partes, se for levada a isso, acordam que vão aceitar o resultado do procedimento arbitral e aí você leva basicamente para um juizado que é privado, que não é parte do sistema judiciário brasileiro. Banco Central da Índia aparentemente, eu reforço aparentemente, pedindo proibição de criptomoeda, foi aparentemente reforçado justamente porque a notícia não foi provavelmente difundida por uma quantidade considerável de fontes conhecidas, então a matéria da Cripto Fácil, nada contra eles, mas assim, é algo ali que eu levo com um pouco de, não é receio, é um pouco de respeito pela possibilidade de a informação ter sido lida com o delta equívoco, não sei se é efetivamente isso ou não, mas é algo que vale a pena dar uma olhada para quem está envolvido em cripto, especialmente se você mora na Índia e está assistindo o canal. Moody's, por último, rebaixando a nota de crédito da Americanas também, nada como a S&P, que foi agora há pouco, mas de qualquer forma, consideravelmente negativo o andamento contínuo de depredação ali da moral da Americanas no mundo como um todo. PIB da China com crescimento de 2,9% no quarto trimestre de 2022, está avesso no período do ano passado, bem baixo para o país, retratando o que já é conhecido, então não deveria ser uma notícia que chame a atenção, dado que a gente já havia uma desaceleração considerável no país como um todo. As vendas de moradias naquele país com queda de 28,3% de 2022, nada além do esperado, dado toda a questão com o setor imobiliário, especialmente a parte da Evergrande. Fichando aqui os acontecimentos, a OIBR cancelando o Guidance, que eu não imagino que vai ser visto com bons olhos pelo mercado, e o motivo dado aquele básico copia e cola de mudança de cenário relevante, macroeconômico e competitividade, dinâmica do setor e por aí vai. Os ativos que eu estou observando mais de perto, Guararapes continua com queda agressiva, não vejo motivo para tal, e BR Partners ainda muito descontada, sem qualquer tipo de racional para aquilo. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram para tirar a dúvida de vocês, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, o Instagram para quem não sabe, arroba investiu com sim, é tudo arroba investiu com sim para me achar, é super fácil. E a gente se vê mais tarde no Seleções, tirado do Cortes ali no tirado da live de ontem, e mais importante que isso, amanhã na abertura de mercado novamente. Valeu galera, beijão, bom mercado para geral, valeu!